Coração Entenda de uma vez, seu caminho é meu e nele eu quero viajar Coração, olha e veja que eu busco só você Olha, esse amor não dá pra esconder, não consigo disfarçar Quando olho nos teus olhos e é bom sempre lembrar Nas manhãs que eu te acordo, muitos beijos pra te despertar Será que é certo te amar? Já vivi o amor selvagem e me entreguei pra você E tudo é perfeito, quem vai desmerecer? Não sei o que fazer e sei o que vai ser O corpo incendeia o combustível em você Há um minuto atrás Você me amava demais Você me amava E como num eclipse aí tudo mudou A luz aqui também se apagou O amor na escuridão que sofre é o coração O amor na escuridão que sofre é o coração O amor na escuridão que sofre é o coração Coração, olha e veja que eu busco só você Olha, esse amor não dá pra esconder, não consigo disfarçar Quando olho nos teus olhos e é bom sempre lembrar Nas manhãs que eu te acordo, muitos beijos pra te despertar Será que é certo te amar? Já vivi o amor selvagem e me entreguei pra você E tudo é perfeito, quem vai desmerecer? Não sei o que fazer e sei o que vai ser O corpo incendeia o combustível em você Há um minuto atrás Você me amava demais Você me amava E como num eclipse aí tudo mudou A luz aqui também se apagou O amor na escuridão que sofre é o coração O amor na escuridão que sofre é o coração O amor na escuridão que sofre é o coração